Todas as vezes que eu me esforcei pra dizer Não tive chance de te convencer Você me ouviu como fosse um assunto qualquer E ainda assim me mantive de pé Guerra do bem, eu adoro uma guerra de amor Mas não é guerra se eu sou invasor O que eu queria é você me querendo também Mas se não quer, peraí, tudo bem Será que não sei? Palavras que possam te ganhar Sei lá, melhor me calar Talvez palavras não digam nada Será que não sei? Que não sei, que não sei Palavras que possam te ganhar Sei lá, melhor me calar Talvez palavras não digam nada Sei lá, melhor me calar Talvez palavras não digam nada 氎 trocou E aí E aí E aí